Fala galera, beleza? E hoje quem vai receber esse belo aquário é nosso amigo, gente finíssima, o Lucas da cidade de Dracena, São Paulo. Ele escolheu um aquário top com samp lateral que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, mas antes disso, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta aí já o que vocês acharam desse projeto e acompanha a gente no Instagram também. E o orçamento chama a gente no WhatsApp, o orçamento aqui para o YouTube é um pouco difícil a gente passar, então chama no WhatsApp que é instantâneo. Vou falar um pouco desse projeto de 480 litros, com um aquário de 1,60m de comprimento, 150 de largura, 60 de altura, com a frente e a lateral direita em extra clear, um aquário feito em todo o vidro, 10mm. Então trava francesa embaixo e a trava francesa dupla em cima. Esse aquário é um aquário de água doce, então ele conta com uma tampa, a gente faz um furo aqui na tampa, que dá para alimentar e fazer a pegada da tampa mais fácil e com mais praticidade. Além de tudo, até a tampa, como todo aquário, são lapidados para aquele acabamento fino. Quem é exigente e gosta de qualidade, é isso aqui que você precisa. Então chama a gente aí. Olha que top esse aquário. A gente envelopou ele com o vinil automotivo atrás e na lateral do Samp. Olha que top. Embaixo a gente tem o EVA, que ele dá esse destaque mais escuro na base. Esse aquário conta com EVA de 8mm e aqui a gente tem um Samp lateral, que ele fica posicionado do lado esquerdo. Foi a posição que o Lucas escolheu. Então aqui a gente tem uma tampinha também para deixar tudo muito bem camuflado. E aqui é um sistema de Samp bem funcional. Esse Samp é aquele captação dupla que tem o vídeo do nosso nano marinho aí, que é excepcional essa filtragem. Aqui a gente conta com uma decantação, que ela faz todo o fluxo de água, vem aqui para o Perlon e aqui tem a cerâmica. Então ficou um compartimento bem grande aqui. Ele tem 20cm de largura esse Samp e com 50cm da largura do aquário. E aqui a gente já tem um compartimento para bomba. Então é um sistema que fica bem silencioso e a gente direciona a água com o Lockline. Ele fica bem silencioso e o visual dele fica muito top. É isso aí, dando aquela geral aí para vocês verem o aquário em geral. Já deixa aquele like aí. Chama a gente no WhatsApp, hein? Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!